Música Olá, boa noite! Falamos direto da Praça da Alfândega no Centro Histórico de Porto Alegre em mais um dia de Feira do Livro. A quarta-feira foi de sol e temperaturas agradáveis e por isso muita gente veio participar das atividades e também visitar os 106 estandes desta edição. Como vocês podem ver, a noite está chegando e a praça continua cheia. E olha, em tempos de crise, essa movimentação é muito importante, não apenas para os expositores, já que muitos frequentadores aqui do evento saem das bancas para as lojas. Dever cumprido com emoção. A Gabriela mostra o livro que ela e a turma do SESI Zona Sul autografaram na feira. Não foi só eu, foi toda a turma, foi todos os quintos anos do colégio. E aí vocês fizeram um livro e hoje teve autógrafo? Hoje teve. Primeira vez? É, primeira vez que eu faço isso. E como é que foi? O que tu achaste? Muito, muito legal. Pois depois do compromisso, ela e a madrinha decidiram esticar antes de voltar para casa. Agora ela fez umas comprinhas, agora ela sempre fez um tempo para ela almoçar. Tudo pelo centro? Tudo pelo centro, tudo por aqui. Aproveita que está na feira do livro? Aproveita que está na feira do livro, vai cinema, shopping, almoça, tudo por aqui hoje. Não são só elas, muitos consumidores da literatura acabam também buscando comércio local. Os lojistas, junto à Praça da Alfândega, tiveram dificuldades no passado. Agora conseguiram um recuo das barracas e ganharam espaço para o trânsito dos pedestres. Nesta loja de pets, a regra é encantar novos clientes. Tem uma curiosidade, olhar algum bichinho, alguma coisa, e aí o vendedor vem e aproveita esse fato. Então é bom ter essa vizinhança aí uma vez por ano. A gerente da loja de perfumes e maquiagens revela que a expectativa é de que as vendas aumentem entre 10% e 12% durante a feira. A primeira impressão é essa, vai tapar a fachada da loja. Mas na verdade não é isso que flui, porque com o público que chega, que aumenta no centro, nós podemos fazer mais divulgação. A gente vai para a porta da loja, divulgar a perfumaria, panfletar. E com isso chama mais atenção e a gente tem um aumento de público na loja. Começa a ver que o centro começa a ter um movimento diferenciado. E com isso traz público também para os restaurantes, para os outros comércios, até mais em torno, mais distante, né? Acaba girando mais, porque as pessoas têm que descer nas paradas mais distantes até chegar aqui. Então é um movimento geral no centro. Os lojistas consideram que eventos no calendário trazem repercussão econômica. O comércio vive de ações, o comércio vive de eventos e de datas. A Feira do Livre é tradicional na cidade. Vêm muitas pessoas de todos os bairros da cidade, vêm a fluir ao centro. E do interior, principalmente da grande Porto Alegre. Mas nós temos de cidades distantes, também vem a Porto Alegre. Isso faz com que esse fluxo de pessoas traga consumo. Consumo nas nossas lojas, consumo até nos bares, hotéis e restaurantes. Mas isso, a roda da economia gira e traz um benefício muito grande para o comércio, que é o que nós precisamos. E agora vamos de entrevista. O nome dele é Eduardo Bueno, mas todos o conhecem como Peninha. Ele que é jornalista e escritor e também já foi nosso colega na TVA, não é, Peninha? Olha, com muito orgulho. Trabalhei lá no Pra Começo de Conversa, no lendário Pra Começo de Conversa, 1983, 1984, mas para mim parece que foi ontem. Que legal. Bom, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua participação na Feira do Livro. Ele conversou com o público no final de semana sobre o seu mais recente livro, temos aqui ele, Textos Contraculturais, Crônicas, Anacrônicas e Outras Viagens, da editora LPM. E foi um bate-papo que lotou o Teatro Carlos Urbim, não é, Peninha? Foi uma conversa sobre Geração Beach, é isso? Isso, também de graça, né? Foi muito legal e foi legal porque a minha mulher, a Paula Tietelbaum, que fez a mediação, primeira vez que tem uma mediação à minha altura. Não, mas sabe o que é engraçado que eu queria falar disso? Esse livro é muito sobre a Geração Beach, né? Como tu falasse. E então tá ligado ao livro On the Road, Pé na Estrada, que é o livro que eu traduzi em 84 quando trabalhava no Pra Começo de Conversa. Então é um livro que tem a ver com a minha história com a TVE, né? E é um livro que vende muito até hoje, infelizmente eu não ganho a porcentagem, porque eu não sou o autor, eu sou só o tradutor. E é um livro que resgata toda a história dessa geração, que é uma geração rebelde, uma geração de protesto e uma geração muito literária, né? Uma geração que escrevia muito. Porque não basta você ser rebelde sem causa, né? Pra ser rebelde tem que ter uma causa. Aliás, causas pra nós não faltam hoje em dia no Brasil, né? Com certeza. Bom, esse livro, então, ele reúne reportagens, entrevistas crônicas que você publicou em jornais como o Zero Hora e também o Estado de São Paulo, por exemplo. Como foi feita a seleção destes textos? Foi feito pelo método Peninha. Joguei pra cima as que quer... Não, não. Eu peguei todos os meus textos sobre a geração Beach, todos os prefácios, pós-fácios, introduções que eu fiz pros livros que eu mesmo traduzi ou publiquei. E depois peguei as crônicas que eu tenho feito pra Zero Hora, hoje em dia, mais ou menos abordei elas por tema. História, cotidiano, a minha própria vida, tal, pá, pá, pá. E, assim, depois os outros viagens são textos ligados à história do Brasil, né? Que é onde eu acabei me notabilizando. Então, por exemplo, eu tô relançando esse aqui, Brasil Terra Vista, que é sobre o descobrimento do Brasil. O livro já tinha sido lançado ali naquele ano, 2.500 anos, né? Mas tava fora de catálogo. Também a LPM, por coincidência, reeditou. E aí, que bom que tá vendendo bem, né? Porque eu tenho várias as mulheres e os advogados delas são melhores que os meus. Bom, e o seu canal no YouTube tem aí quase 5.500 inscritos. Buenas ideias. Não, 500 mil inscritos. Ah, bom, então tá. Esse número... Bom, e fala um pouquinho sobre o canal, não é? Você traz também um pouco de história do Brasil, de cultura também do Brasil, mas sempre de uma forma diferente. É, eu sou um cara meio debochado, assim, irônico e tal. Quer dizer, eu acho, agora falando sério, cá entre nós e pra você em casa, eu sou um cara que eu me empenho no meu trabalho e o meu trabalho é sério. Mas eu gosto de apresentá-lo de um jeito jocoso, debochado, porque o Brasil tem duas saídas, né, cara? Ou tu rir ou tu chora, né? Então eu espero fazer as pessoas chorarem de rir. Então eu abordo a história com esse outro viés, que inclusive é o viés do jornalista, né? Só que com... Eu não vou dizer humor, mas com picardia, com escárnio, né? E o canal bombou, nunca imaginei que fosse ser... Ele tá chegando em 550 mil essa semana, seguidores. E ele já teve 40 milhões de views, né? E é toda semana, toda quarta-feira, sai um episódio novo de 15 minutos sob algum aspecto bem desconhecido da história do Brasil. Tanto é que chama não vai cair no Enem, né? Porque são temas que não vão cair no Enem. Pois é, e temas atuais também? Sim, né? Bastante, né? Ainda mais porque como é um lado de escárnio e de provocação, esse governo aí nos dá bastante motivo pra fazer escárnio em cima dele, né? Porque, cara, é um governo, na minha opinião, retrógrado e obscurantista. Nós estamos vendo agora no ar imagens do seu canal. Bom, e não vai cair no Enem também, virou um espetáculo, não é? A gente sabe que a irreverência é uma marca sua, mas como é que é subir nos palcos? Olha, eu tô muito acostumado a dar palestra e tal, né? Mas já teve 25 apresentações da peça e eu preciso confessar aqui só pra você que eu fico nervoso, assim, nos minutos que antecedem, sabe? Os 10 minutos, os 7 minutos, os 13 minutos que antecedem a minha entrada em cena me deixam nervoso porque é um espetáculo que tem marcação de luz, que tem troca de figurino, que tem música, né? E eu não sou ator, nem quero ser, né? Então eu fico nervoso. Mas no minuto que eu entro no palco, o nervosismo vai embora porque tem uma reação muito grande do público, uma interação muito grande entre o público e eu. Eu tive essa semana agora, sexta, sábado e domingo aqui, no maravilhoso Teatro São Pedro, segunda vez que eu vou ali, e lotou todas as noites, lotação esgotada, assim, 30 cadeiras extras e tal. Foi um lance bem legal. Fico muito, muito feliz, né? Claro. Bom, você pode então chamar o pessoal, fazer um convite aí pra vir pra feira, pra conhecer o seu trabalho? Sim, essa feira é uma feira sensacional, né? Eu venho desde que eu tenho 10 anos de idade, 1968, vim com meu pai a primeira vez e entreguei a idade agora, né? E é uma feira incrível, o ar livre, né? A minha próxima crônica, inclusive na Zero Hora, que eu escrevi hoje, é sobre os Guapuru Vursos e os Jacarandás, né? Porque além de tudo é uma praça linda, o ar livre, a praça é do povo, assim como a TVE do povo. Então eu queria, inclusive, reiterar o convite que eu fiz, eu fui há pouco na TVE e convidei o nosso querido governador Eduardo Leite pra ir lá visitar a TVE. Vai lá, governador, o senhor vai adorar a TVE. É nossa. Nesse caso a TVE é sua também, né? Então é um patrimônio gaúcho, um patrimônio que tem que ser mantido, um patrimônio que criou vários profissionais, e é uma TV muito legal, um canal importantíssimo que a gente não pode perder. E a Feira do Livro também é um grande patrimônio gaúcho, e é bom a gente ter orgulho de certas coisas, né? Porque tem tantas outras que dão tanta vergonha. Certo, Peninha. Com certeza a TVE é nossa. Muito obrigada por conversar com a gente hoje. Uma boa noite pra você. É bom, boa noite pra você também. Bom, e o livro Textos Contraculturais, Crônicas, Anacrônicas e Outras Viagens pode ser encontrado aqui nas bancas da Feira do Livro. E agora a gente confere uma oficina muito bacana que aconteceu aqui na feira com a Sônia Rodrigues, filha de Nelson Rodrigues. Ela falou um pouco sobre a adaptação de obras consagradas para outros formatos. Transformar o texto literário para quadrinhos, cinema, TV e web. Essa forma de adaptar o texto original, mantendo vivo o autor através de novas narrativas, foi o tema na oficina Literatura em Máquinas Literárias, ministrada pela escritora e roteirista Sônia Rodrigues, filha do escritor Nelson Rodrigues. Você vai fazer uma websérie sobre o Érico Veríssimo, ou sobre o Nelson Rodrigues, ou sobre o Monteiro Lobato, você tem que saber o que é essencial em cada obra fonte. E depois você tem que criar o que for necessário que se adapte ao que seja possível no suporte. Então, se você vai fazer Érico Veríssimo, ou Nelson Rodrigues, ou Shakespeare para crianças, você tem que tirar o que não cabe nesse suporte para crianças. Se é uma websérie, você tem que tirar o que não cabe numa websérie. Então, você tem que ser, ao mesmo tempo, super fiel ao autor original e super infiel, de certa forma, ao autor original. A adaptação é uma forma de tornar a literatura mais acessível às pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, em diversas partes do mundo. É uma perpetuação de alguém que foi significativo e que você está tentando demonstrar a sua criatividade na continuidade daquele autor. Eu acredito que pode ser bem legal. É um campo muito amplo, dá para fazer muitas coisas para todas as idades, realmente. Para quem está começando, até para quem já fez obras próprias e agora quer readaptar de outros autores. E nesta edição da Feira do Livro, a escritora está trazendo uma novidade. O retorno da personagem Emília de Monteiro Lobato. Eu transformei a Emília de Monteiro Lobato, de boneca de pano, numa menina de 12 anos que sai dos livros e encontra a Amazônia desertificada e o Rio de Janeiro destruído. Então, a Emília volta no tempo, na história do Brasil, vem às missões, à República Guarani e ela consegue evitar essa distopia, uma fenda no tempo. Ela consegue consertar isso. Isso não é uma adaptação, é uma apropriação. Mas eu acho que o retorno de Emília é uma tentativa de expandir a audiência do Monteiro Lobato. E isso vale também. Está aí um ótimo exemplo de que a feira também é espaço para aprender. E além das oficinas, outras atividades também movimentam as tardes aqui na praça. É o caso dos debates. Hoje, um deles discutiu a relação entre agronegócio e meio ambiente. O cenário ambiental brasileiro em uma perspectiva crítica. Com o tema agrotóxicos, agronegócio e crimes ambientais na era da pós-verdade, a Feira do Livro de Porto Alegre promoveu nesta quarta-feira um debate no Centro Cultural Érico Veríssimo. Entre os problemas citados, desmatamento, queimadas e a tentativa de flexibilizar as leis ambientais num país onde os agrotóxicos já são utilizados em larga escala. Nós, desde o ano de 2008, somos campeões mundiais no consumo. Ultrapassamos os Estados Unidos. Nós consumimos hoje já mais de um bilhão de litros de agrotóxicos por ano. Por um princípio muito simples, que é o da da idade, todo esse produto vai percolar solo adentro. Vai contaminar, obviamente, a nossa água. Mas nós também temos 27 projetos de lei que compõem o pacote do VNN, que está procurando aniquilar a legislação federal, sobretudo a lei dos agrotóxicos, que é uma lei muito avançada. E coloca uma série de barreiras do ponto de vista legal. Quem defende a causa ambiental diz que reduzir a contaminação da natureza provocada pelo agronegócio é pauta urgente. E para isso é preciso pensar em modelos mais sustentáveis. Tem modelos que são, que dão muito mais resultado em preservar a terra do que um modelo químico dependente, que só faz empobrecer a terra e as próprias plantas. São questões de saúde pública, de primeira grandeza, que devem ser enfrentadas de uma forma corajosa e firme. Você está planejando participar de alguma atividade aqui da feira amanhã? Pois antes de encerrar o nosso programa, vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o tempo voltará a ficar instável na maior parte das áreas do Estado. O sol deve aparecer com força no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Variação significativa entre 14 e 31 em Santana do Livramento. Já em Palmeira das Missões, pancadas de chuva a qualquer hora, com os termômetros marcando entre 16 e 24 graus. E o nosso programa especial volta amanhã às 7 horas da noite. Você também acompanha as notícias aqui da Feira do Livro, no Estação Cultura, às 2 da tarde e também no Radar, às 6. Uma boa noite para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto